Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Eu já tô de pé, tomo um cafezinho aqui sem açúcar pra poder ir trabalhar. Tem um tempão que eu não filmo aqui em casa pra acordar mesmo pessoal que o café tá mesmo sem açúcar. Aí resolvi gravar um vídeo aqui em casa mostrar pra vocês aqui uns pés de maracujá que tem aqui no quintal como que ele tá lindo e mostrar as cocotas também pra vocês. Também pessoal, quero agradecer a Deus pela vida de alguns seguidores que são um benção na minha vida, vocês são um benção na minha vida, tá? Eu consegui comprar armadeira pra poder botar o sombrite lá na horta e amanhã o meu primo da auxílio vai começar a fazer o trabalho lá pra poder botar o sombrite. Eu vou filmar pra vocês quando estiver colocando lá. Graças a Deus, eu já orei muito a papai do céu, já agradeci bastante. Já comprei armadeiro pra meu lar entregar hoje à tarde e amanhã a gente já vai começar a colocar uma parte, né? A gente vai colocar uma parte dos canteiros, porque não dá pra colocar em tudo porque fica muito caro, pessoal. E pelo menos tampando uma parte, já vai dar pra plantar as verdurinhas que são mais sensíveis, né? Porque o sol tá cartilando aqui a nossa região. Engraçado que às vezes chove aqui do lado num bairro do lado, chove no outro bairro do lado e não chove aqui aonde que eu moro. Aqui o sol tá muito quente o meu lago lá secou totalmente. A gente teve que tirar os peixinhos que tava lá às pressas, porque já tava começando a ficar sem oxigênio aqui. Ficou um tiquinho de água, secou totalmente. Eu nunca vi uma seca dessa aqui na nossa região. A gente tá até preocupada de quando começar a vir a chuva, porque aquele lago, desde quando a gente fez ele, ele nunca secou. A gente já passou por algumas secas, nunca secou. Dessa vez ele secou mesmo. Um estágio que a gente nunca viu, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo já de agradecimento a você, princesa, papai do céu, que nos abençoou de uma forma tão especial, né? Dando sombrite e depois a princesa abençoou a gente com a madeira, tá? Que o seu olho vem retribuir em dobro, tá bom, meu amor? Vou mostrar pra vocês aqui, meu pé de melaco já tá bem cedinho, só tô aguardando aqui a Sarah vai chegar pra ficar com o Gustavo, porque ela tá lá com a mamãe, pra eu ir já pra horta, pra poder adiantar antes que o sol esquenta. Vamos com a Ju? Vamos embora ali ver as plantas? Vou começar mostrando pra vocês aqui, as fontes de casa, ó, aqui perto do galinheiro das cocotas, os pés de maracujá, como é que tá? Olha cada maracujá lindo. Essa é da variedade roxa, mas quando ele é verde, ele... quando ele tá verde, ele fica verdinho assim, quando ele amadurece, ele fica roxinho. Tá vendo? Ele foi plantado aqui perto da... do cantinho aqui da bagunça, onde a gente guarda as ferramentas, perto do galinheiro, ó, e ele desenvolveu super bem. Como não vem mangangar aqui, a gente faz o pole manual mesmo, eu e a Sarah, a gente sempre tá ali, quando abre uma flor, a gente sempre vai ali e faz o pole. Aí tá vingando. Aí tá minhas cocotas, eu tô com poucas galinhas agora, não tô com tanto em gotinha antigamente. As pitaia tão começando a colocar a flor agora, só que essa pitaia aqui de trás, ela depende de pole, né? A que tá plantada lá na frente, que eu vou mostrar pra vocês, não precisa, né, tá trocando o pole, essa daqui precisa. Olha quanto maracujá grande. Resolvi gravar aqui no quintal de casa hoje, como eu já falei, tá um tempão, né, gente, sem gravar. Aí hoje resolvi. Olha como ele se alastrou aqui por cima. Eu acredito que vai dar maracujá bastante, porque esse pé é novinho, tá, pessoal? Esse pé acho que tá com 100 dias e ele já tá produzindo. Mostrando aqui as suculentas. As bichinhas têm sofrido com o sol, entendeu? Aí tem a hora da gente fazer essa poda, tirando esses galhos, que ela começa a colocar a flor. A gente vem, quando cai, faz essa limpeza e aduba novamente. Aqui é aquele cante onde eu plantava pimenta, a Sara encheu de planta aí, que ela gosta dessas plantas. E tá aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui também, pessoal. Mesmo muito quente, ó, as pocãs tá produzindo. Como eu mostrei pra vocês lá na horta, os pés lá de pocã e de limão lá da horta também. Estão tudo produzindo, mesmo com essa quentura toda. Olha aqui o nosso pé de abacate. Todo ano a gente colhe abacate nesse pé enxertado. Esse pé pequenininho, ó. Deu bastante, mas como venta muito aqui na nossa região, pessoal, caiu bastante. Aí só fica alguns. Sempre assim. Também acho que porque o pé pequeno não suporta também tanto peso, acredito, né? Mas pelo menos 20 a gente conseguiu. Acho que vai conseguir dar certo, porque já estão grandinhos, ó. Já tem um... E eu acho que esses daí não caem mais, não. Porque já estão bem grandinhos. Olha o tamanho que eles estão. Quase encostando no chão, pessoal. É muito grande. Aqui tem algumas plantinhas em vaso. Teve uma pessoa que me perguntou assim, Ah, Ju, como é que planta a louro? Gente, eu tiro um galho dele mesmo, assim. Esse aqui tá plantado em vaso, ó. Você tira o quebra um galho, assim, uma ponta, ó. Bota pra enraizar na sombra. Depois você planta em vaso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o pé de pitai, pessoal. Esse pé aqui foi o que eu falei pra vocês. Não precisa estar fazendo o pole nele, tá? Elas vinham sem ter que estar fazendo o pole. Sarah já colheu dois aqui. Tem mais dois, ó. Tá crescendo. Elas ficam bem grandonas. Tá plantada só o toquinho mesmo aqui no tronco do pé de coco. E ela produz bastante. Aqui tem algumas plantas no vaso, como já mostrei pra vocês. Tem pé de goiaba também produzindo, ó. Que legal. É sempre bom ter fruta no quintal de casa. Apesar de lá na horta ter bastante frutas. Aqui no quintal é sempre bom. Aqui ainda tem alguns temperos que eu gosto. De ter tempero aqui pertinho de casa. Pra quando a gente tá fazendo uma comida rapidinho, é só vir aqui e pegar. Ó o Gustavo, acordando agora. Amor da vida de mamãe. Ó, gente. Como não lutar. Ó que sorriso mais lindo. Como eu não lutar pela essa criança, gente. Não tem sido fácil, não. Minha luta tem sido grande, tá? Mas eu continuo lutando pro meu filho. Vou continuar lutando até nas últimas forças, né? Não só cada autismo, mas também cada hidrocefalia que ele tem. E assim a gente vai, pessoal, lutando. Pessoal, o vídeo é bem curtinho hoje. Só pra mostrar um pouquinho aqui do quintal de casa mesmo pra vocês. Já vejo as fotos. Se vocês que gostaram do vídeo, não deixem de curtir, comentar e compartilhar. A Ju vai dar uma masinha aqui pra Gustavo. E vou pra horta trabalhar mais um pouco. Porque não podemos parar, né? Confiando no Senhor sempre. E avante! Beijo!